Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a Vida Calil e o Ituca Passa. Aqui, ó. Um abraço, só palavras, se tiver vontade. 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 E mais joer, por lá vire É, daqui de lá posse, a loja se não há O amor que vá E mais joer, por lá vire E mais joer, por lá vire E mais joer, por lá vire E por falar em saudade Onde anda você, onde anda os teus olhos E mais joer, por lá vire E mais joer, por lá vire E mais joer